O Fight 90, com detalhes das luvas na cor azul e o calção preto e azul claro Nós temos o Davidson Figueiredo, ou Taiko, Deus da Guerra, como ele gosta de ser chamado E, com detalhes das luvas na cor vermelha e o calção branco, o Denis Fontes, ou Denis Tras Dedos Aí tentou ali, trabalhou o chute baixo, já solta a mão direita, já coloca a luta Já fez ali o Daiko desabar o chão É, como a gente frisou, né? Muita movimentação, muita velocidade, muito giro É uma luta que vale a pena você, assinante do Bande Esporte, prestar atenção Certamente quem vencer aí pode disputar o cinturão, principalmente se vencer por nocaute ou finalização Porque são dois belíssimos lutadores, mas começa muito forte o Denis O Denis Fontes, o Denis Tras Dedos, ó Ele faz esse trabalho muito bom, ele bloqueia a perna direita do Davidson E já com a perna esquerda tenta dar o Rapa Só que dessa vez o Davidson tava esperto E o Denis detalhe que ele joga com a base invertida, né? Com a base de canhoto, bota a direita à frente, a esquerda atrás Isso já complica bastante seu adversário Aí de novo o chute baixo, bem trabalhado, tentando a combinação Trabalhar no dois O Davidson também tenta responder Soltou à direita, passou no vazio Faz a resposta Ali a altura Olha, e os dois vieram pra lutar, aí vieram pra sair na mão Estão caindo pra dentro, chumbo trocado Nenhum deles deixa golpe sem resposta Aí tenta o chute alto o Davidson Bela Bela queda ali que colocou Mais uma vez o Denis Aí de novo, ó Parte pra cima, hein? Partiu bem pra cima o Denis Solta à direita Boa direita Deu uma desequilibrada Mas na hora do chute ele foi bloqueado À direita Puríssima do Davidson Figueiredo Os dois trabalhando golpes contundentes na trocação, Romão É o pau que bate em Chico, bate em Francisco É assim que fala? Exatamente Pau que dá em Chico, dá também em Francisco É, os dois começaram dando muito giro Os dois conseguiram golpes contundentes Mas nesse momento O Deus da Guerra, o Davidson, tá por cima Na meia guarda Vamos ver o que ele consegue fazer aí na luta de solo Vamos ver o trabalho do Davidson O Deus da Guerra Ele tenta no ground and pound Golpes contundentes de baixo pra cima Utilizando o seu ground and pound De novo, tá dentro da guarda Pega e levanta ali o seu oponente Veja ali como ele se movimenta Colocando pressão ali O Davidson, o Deus da Guerra Vai tentando bater, ó A mão direita ali Bate pra cima Veja ali como ele vai Trabalhando bem Faz bem ali a posição O posicionamento A postura Aí ele tenta soltar a mão direita Bem bloqueado Pelo Dennis Tenta de novo Trabalha no ground and pound Solta a direita Batendo de cima Pra baixo Tenta pedalada O Dennis Fontes Aí de novo Parte firme Parte forte Duas vezes Três vezes Vai tentando seu ground and pound Ali O Davidson Faz final de que não Ali o Dennis Como de quem não sentiu Menos de dois minutos Para o final do primeiro round E o Davidson vai tirando o prejuízo Do início do combate Ele que começou em desvantagem Agora vive um bom momento Aí você vê como trabalha ali A movimentação Você vê como ele já vai entrando ali Com o joelho esquerdo Vai ganhando ali a passagem de guarda Ó, bela transição Tentou a montada Não conseguiu Aproveitou Girou no ano certo Explodiu E o desgando de pé novamente Que luta, Ivan Saiu bem ali o Dennis Aí parte pra cima Tentou soltar a bomba de direita Aí de novo Direita duríssima No golpe de encontro Ele vai pra cima No ground and pound Trabalha bem na trocação Bom momento Bom momento Para o Dennis Fontes O Dennis Três dedos Vai trabalhando O seu ground and pound Numa direita Muito bem trabalhada E os dois incansáveis Não tiram o pé do acelerador Impressionante Olha a esquerda Olha a esquerda A esquerda entrou de novo Com o peso do Dennis E aí no giro Outra vez Sai melhor Mais uma Do Davidson Que luta, Roman Que luta Muita alternância De posições Ora um tá melhor Outro O outro Dá a reviravolta E quando parecia Que tava tudo perdido Pro Davidson Deus da guerra Ele cai por cima Deu sorte De uma certa forma E vamos ver Como é que ele Vai trabalhar O seu ground and pound Vamos ao segundo Sinais De um primeiro round Alucinante Ele tenta o ataque Ali no calcanhar Do seu adversário Mas sou o gol Viral Primeiro round Que luta, Roman Que round foi esse, Roman Vale frisar Duelo de Invictus Nenhum dos dois atletas Conhece a derrota O Davidson Deus da guerra Com nove lutas Nove vitórias O Dennis Três dedos fontes Com onze vitórias E a gente vê aí Nos highlights Nos melhores momentos Aí a diretaça Do Davidson Deus da guerra Conseguiu esse belíssimo Knockdown Ficou por cima Conseguiu E aí o troco, né E a resposta Do Dennis Fontes Do Três Dedos Que também conseguiu Um knockdown Eu não queria estar Na pele dos juízes laterais Eu também não, viu, Roman Porque nós tivemos Dois knockdowns Sim Impressionante Mas enfim Tenho que me posicionar Não vou ficar em cima do muro Vou dar dez a nove Pro Dennis Três Dedos Fontes No detalhe Se alguém viu de outra forma Também não é nenhum absurdo Até porque não tem nada decidido E ainda temos dois rounds pela frente Aí você vê a Jaqueline Marques Também dando seu recado A Jungle Girl Ela que está ao lado Da Silvia Andrade Você vê ali ela Anunciando O início do segundo round Vamos acompanhar então O segundo round Do confronto entre Davidson Figueiredo O Davidson Que é o daico Deus da guerra Encarando o Dennis Fontes Que é o Dennis Três Dedos Início do segundo round Início no segundo round Já tenta na trocação Ali o Dennis Aí os dois Trabalhando o chute Ao mesmo tempo Aí de novo A combinação Boa resposta Do Davidson Mais uma vez O chute baixo Trabalhado pelo Dennis E aparentemente Os dois voltaram Também pilhados Gás em dia Começaram com tudo Esse segundo round E boa resposta E quando tentou avançar O Dennis O Davidson trabalhou Dois golpes duríssimos De novo O Dennis tentando avançar Faz o giro Os dois ali perto Da grade Praticamente frente Pra gente aqui Outra vez O chute baixo Do Dennis Solta a mão A direita Trabalha a direita Mas não acha O Davidson E como o Davidson Confia na sua Noção de distância Você vê que ele joga Com a guarda bem baixa De uma certa forma Até provocando Seu adversário Com o rosto Olha a direita Duríssima Era o que eu ia falar Ele usa como se fosse Uma isca Uma armadilha E aí pega seu adversário No contra-gol Ele tentava Ali soltou a direita E trabalhava o chute Embaixo do Dennis E o Davidson Soltou a direita De encontro E uma direita Duríssima Mas os dois Parecem lá Tem queixo de aso É impressionante Eles absorvem Muito bem os golpes Os dois atletas Já tomaram o knockdown E continuam firmes E fortes no combate Muito técnicos Os dois O nível da luta Muito bom Tecnicamente Falando também Aí o chute alto Bem colocado pelo Dennis De novo tenta Encontrar a distância Solta de novo A direita Aí o Dennis Tentou partir pra cima Outra vez Golpe de encontro Trabalhado pelo Davidson Aí ele tentou Alifintar Conseguiu se esquivar Bem do jab Você vê como o Davidson Vai bem na esquiva Controla muito bem a distância E vai muito bem no contra Mas agora a combinação Do Dennis Também foi boa Trabalhou Ele é direita e esquerda Olha A direita do Davidson O Deus da Guerra Também é forte Menos de 3 minutos E você siga interagindo Hashtag DiegoFight90 Olha só Bem conectado Golpe do Dennis Aí o chute Na altura da cintura E depois o chute baixo Responde o Davidson E a luta se desenrola No meio da arena Você vê que nenhum dos dois Quer ceder território Trocação franca No meio do cage E isso deixa a luta Ainda mais Atraente pra quem gosta De um bom espetáculo De MMA Aí de novo Tenta soltar Que direita duríssima No ground e pound Agora acabou Agora acabou Fim de papo Fim de luta Um nocautasso De Davidson Figueiredo Daico O Deus da Guerra Ele trabalhou a direita E na continuação do golpe Ele trabalhou Ele seguiu na direita Exatamente Ele fez um golpe Completamente fora do previsto Não convencional Não ortodoxo E por isso Ele acabou surpreendendo O Dennis Três dedos fontes Que está nocauteado Até agora Valide Ismael Já falou aqui Que vai lutar Pelo cinturão Vencedor O Davidson Deus da Guerra Parabéns E a gente vai ver agora Na recuperação de imagens Como ele acaba Surpreendendo justamente Pela imprevisibilidade do golpe Me dá a impressão Que ele tenta a direita E na continuidade Ele apita o soco lateral Olha aí Ele conecta bem a direita Igual um dos lockdowns do combate Ali a resposta Do três dedos Vamos ver daqui a pouquinho O momento do nocaute Esses são os highlights Alguns dos stunts É o momento do nocaute Olha aí Você vê que ele vai com a direita E ele volta Com a mesma mão ali Essa imprevisibilidade do golpe Que o Denis Três Dedos Fonte jamais esperava Por isso Tomou De forma totalmente inadvertida Ele não esperava esse golpe Foi na ponta do queixo Ainda teve esse outro Pra sacramentar a vitória Mas dois Três golpes Até a intervenção Do árbitro central Porque como ele caiu E caiu olhando O Douglas ficou reparando Se ele ia tentar algum golpe Se ia ter algum tipo de reação Mas não Tava apagado Tinha que interromper mesmo Já tá tudo bem com ele Já se recuperou Mais uma bela vitória Do atleta do Pará O Davidson Figueiredo Por isso que eu falo Que é muito importante O apoio da Secretaria de Esportes Pra esses atletas Seja pagando passagem de avião Você vê o atleta Vem pra São Paulo Tá brilhando Tá na televisão Parabéns Ao Davidson São Deus da Guerra Uma belíssima vitória Era um nocaute espetacular Marcos Braga E o anúncio da vitória E o anúncio da vitória 15 minutos 56 segundos do segundo round Vitória por nocaute De Davidson Daico Eu quero ter 15 minutos do takiego Outro E o Anúncio da Pitá